Eu sou do Sul Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Nascido entre a poesia e o arado A gente lida com gado e cuida da plantação A minha gente que veio da guerra Cuida desta terra como quem cuida do coração Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul